Música Confira agora a dica cultural desta semana A minha dica cultural é a exposição dos alunos do Tecnológico de Fotografia da Unisc na Casa de Artes Regina Simões que vai estar lá até o dia 2, tem mais de 40 fotos de estilos diferentes de cada aluno Essa é a minha dica cultural Na entrevista desta edição, veja como são importantes os projetos de pesquisa na universidade Eu estou aqui com a professora Andréia Rosane de Moura Valim coordenadora de pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul e nós vamos conversar um pouco sobre pesquisa Professora, então, existe um tripe de ensino, pesquisa e extensão Dentro desse contexto, qual a importância da pesquisa? A pesquisa é fundamental para uma universidade A Universidade de Santa Cruz do Sul foi muito bem avaliada pelo Ministério de Educação e Cultura no ano passado e o resultado dessa avaliação é o resultado do investimento institucional nas atividades de ensino, de extensão e também de pesquisa A pesquisa é essencial, é um elo que faz com que todas as ações aqui na universidade tenham qualidade e tenham essência Bem, a Unisc é uma universidade comunitária Sendo assim, ela tem um compromisso maior com a pesquisa? Sim, o fato de sermos uma universidade comunitária nos põe numa responsabilidade de realizar pesquisas, de responder perguntas para a sociedade para a nossa comunidade, num ambiente mais próximo, questões, problemas do dia a dia e para além da nossa comunidade Gerar conhecimento que tenha impacto aqui em Santa Cruz do Sul, na região, que tenha impacto nacional e que tenha impacto internacional Que o conhecimento gerado aqui na universidade seja útil e seja aplicado por outros países, outras comunidades outras pessoas que necessitem dessa informação para melhorar a vida da sociedade como um todo Tu tens dados quantitativos de mais ou menos quantos projetos de pesquisa estão em andamento no momento? Nós temos realizado em 2010 aproximadamente 170 projetos de pesquisa Esse número provavelmente se repete esse ano, esse é um fluxo contínuo, a gente está constantemente recebendo novas propostas dos professores pesquisadores Esses professores que fazem pesquisa na universidade, eles dedicam parte da sua carga horária semanal para as atividades de pesquisa E a qualidade das suas pesquisas reflete na sua atuação em sala de aula O envolvimento desses professores se dá, o engajamento deles, através dos grupos de pesquisa que são cadastrados no CNPq A UNISC conta atualmente com 42 grupos de pesquisa Esses grupos vão ser divididos em grandes áreas do conhecimento A gente tem grupos na área das ciências biológicas e da saúde Pesquisadores que se agregam em grupos de pesquisa junto à área das ciências humanas Das ciências sociais aplicadas e das ciências exatas da Terra Engenharias Mais ou menos quantos professores estão envolvidos com a pesquisa atualmente? Nós temos aproximadamente 200 professores realizando pesquisa Esses docentes, então, como eu comentei, estão agregados em grupos de pesquisa E junto com os docentes a gente vai ter estudantes de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado Estudantes de pós-graduação lato-senso e estudantes graduandos E também temos a grata satisfação de ter a participação de estudantes do ensino médio realizando pesquisa Poxa, que bacana! E mais ou menos quantos estudantes se envolvem com a pesquisa? A gente tem sete diferentes programas de bolsas de iniciação à pesquisa A gente chama bolsas de iniciação científica Esses programas, a maior parte deles são bolsas remuneradas Que o estudante recebe para estar se envolvendo, para estar aprendendo a pensar De não ter a resposta pronta, mas sim a buscar uma resposta para fazer a compreensão do processo Então nós temos aproximadamente 200 cotas de bolsas institucionais e fora da instituição Além disso, a gente tem bolsistas que se agregam a professores que realizam pesquisa de forma voluntária E o mestrado, doutorado, como é que se envolve com a pesquisa? Os estudantes de mestrado e doutorado, eles se envolvem, agregados pelos grupos de pesquisa Que atuam junto aos programas de pós-graduação E eles realizam, então, junto com os docentes sobre a orientação dos docentes pesquisadores O aprofundamento das questões de pesquisa É possível com esses estudantes, sobre o acompanhamento docente Aprofundar questões ou esmiuçar questões mais complexas que precisam ser resolvidas Esses estudantes, de mestrado e doutorado, dedicam, então, parte do seu tempo Para responder questões que estão voltadas à necessidade social E quais são essas formas de bolsas que os estudantes podem buscar aqui na Unisc? Certo, então, começando pelas bolsas de ensino médio A Universidade de Santa Cruz do Sul tem uma cota cedida pelo CNPq De 10 bolsas que contemplam estudantes de ensino médio Atualmente, a gente tem vínculo com uma escola estadual E esses estudantes da escola que cursam segundo e terceiro ano Vêm até a universidade e interagem, então, com os nossos grupos de pesquisa Outra forma são bolsas designadas por estudantes de graduação Nós temos editais específicos nos quais os docentes E concorrem, docentes pesquisadores concorrem através dos seus projetos Para a bolsa de iniciação científica Então, os docentes preveem um plano de atividade para esses estudantes E uma vez que esse plano seja aprovado, ele é contemplado com bolsas De iniciação científica que vai fazer com que estudantes Possam estar participando das atividades de pesquisa Nessas áreas do conhecimento Tá bom, professora, muito obrigada E não deixe de continuar acompanhando a série de pesquisa na Unisc Aqui no Unisc Notícias Obrigada! O Unisc Notícias de hoje fica por aqui Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto